o salve galera seja todos bem-vindos ao meu canal galera como eu prometi para vocês eu vou mostrar para vocês personalizando a caixinha do meu pirógrafo segue no vídeo e assiste até o final beleza eu penso em vocês já deixa o seu like aí compartilhe inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito beleza E aí galera é importante dar uma lixadinha para tinta pegar melhor né aí depois ela não solta né dar uma lixadinha e fica limpinho limpar bem a superfície e fica mais lisa também né E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto